Tua namorada está nos nossos estúdios em São Paulo, ela estava te ouvindo, ela estava te vendo, ela achava que ia mandar uma mensagem para você, mas é você que tem uma mensagem para ela, então por favor. Quer segurar comigo? Oi amor, segura aqui, vai lá. Vai lá. Então, é... Eu não vou o que você fala. Vai lá, vai lá, vai lá, calma. O mais difícil já foi. Tá. Sem dúvida nenhuma, esse ano foi o melhor ano da minha vida, e ele só foi o melhor ano da minha vida porque tinha você presente nele, me acompanhando em todas as minhas conquistas, em todas as glórias, em todas as minhas derrotas, você estava lá me apoiando, me colocando para cima, então eu tenho certeza que se não fosse você, eu não estaria aqui hoje, eu não teria conquistado nada que eu conquistei, muitos falam que você é meio que uma sombra minha, pode ser que seja, porque você me ama, você quer estar perto de mim, você quer estar me acompanhando, e uma coisa certa é que nos próximos anos, e espero que pelos próximos, todos os anos da minha vida, eu vou querer ser essa sua sombra, eu quero estar te acompanhando em tudo que você fizer, eu quero estar acompanhando as suas conquistas, quero estar conquistando, eu quero estar do seu lado, porque precisar, quando você estiver mal, quando você estiver bem, eu, e, cara, você, você é tudo para mim, você me ensinou o que eu amou, quando eu estou com você, sei lá, eu não consigo ficar mal, eu sempre estou sorrindo, eu pareço um bebezão, então eu tenho um pedido para você, eu quero saber se você aceita passar o resto da sua vida do meu lado. Quebrei. Aceita? Não. Sim. E aí, você aceita? Caraca. É óbvio que eu aceito. Aêêêê. Parabéns. Parabéns. Eu quero estar lá. Parabéns. Parabéns, Caju. Que injusto. Parabéns. Eu estou noiva? É? Está noiva? Você está noiva, oficialmente noiva. E o BRTT também, claro que sim. Eu posso comprar o anel que eu coloquei, eu posso colocar o meu anel. Bom, você comprou, eu quero ver, eu sou seca. É isso aí, que lindo. Me mostra o anel. Ela quer vir, dá para botar mais perto? Vai, eu mostro. Mostra aí. Ah, Caju, quer falar alguma coisa? Manda alguma mensagem para o seu recém-noivo. Viu? Eu quero falar uma coisa que eu não posso falar ao vivo. Então. Essa é a Caju. Então é melhor não. Então é melhor não. Deixa para os pombinhos falarem depois. Parabéns para todo mundo. Parabéns para a equipe da PEN. Parabéns para você como jogador. Parabéns para você, BRTT Felipe. Recém-casado. Recém-noivo. Não, recém-noivo. Perdão, eu fui nervoso. Parabéns para a equipe da PEN toda. Para a Caju, que também está junto com a gente. Para toda a transmissão. É um momento muito emocionante para o League of Legends. Um momento muito emocionante para você. E é isso, galera. Vamos deixar aqui um tempinho. Vamos deixar aqui um tempinho para ficar relaxado um pouquinho mais. A galera está cheia aqui. E a gente volta para o Brasil. Um beijo para todo mundo do Brasil. É nóis. Eu te amo. Tchau, tchau, gente. Te amo. Eu te amo. Te amo. Eu estou também. Então é isso aí.